Olha só, vou até salvar essa foto aqui, gente, ele pegou a gente no flagra. Postos avançados. Aí a boyband vai lá, o cara tá mamando o frentice do posto pra ficar zoeiro, tá ligado? Aí é tchutchuca, amigo! Por agora em diante, vocês são o grupo Backstreet Boys. Vocês vão sair por aí com menos meninas e dando popote, porque vocês tem cara de veado. Esses caras lembram pra caralho o Backstreet Boys, vai tomar no cu. Backstreet, back, alright! Eu já ouvi o Backstreet Boys pra caralho, vai tomar no cu quando é juvenil. E o caba tá deficiente aí, esse cara é o cara que enfrentou o satanás, amigo. E aí? E aí? Eu já ouvi o cara que conhece. Eu já ouvi o cara que não sei. Mas, se você não sabe, eu vou te dar um abraço. Por favor, eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço para o Backstreet Boys. Eu, eu também! É um nome escroto do caralho Ninguém bota o nome do cara de José, tá ligado? Os caras não botam no bocado de José, João, tá ligado? Marcos, Henrique, mora Henrique, toma o trono, ajuda nessa missão Vai José, caralho, ó o Antônio ali morrendo Porra, é um bagulho fácil, simples de decorar O bagulho tá em português, bota o nome dos caras pra gente entender, tá ligado? Nome de pedeiro, porra, que é fácil Agora, é, Noctis, Regis, Ignus, Clike, porra, um trava-língua do caralho O cara não sabe nem falar direito Porque japonês é uma linhagem diferenciada, os caras, sei lá, meu irmão É uma linguagem que os caras falam tudo troncho, os caras comem comida crua Pô, vai tomar no cu, meu irmão, tudo igual Ninguém sabe quem é quem O cara vai pra aquela parte lá da Ásia, lá, por aí, pelo Oriente Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, China, tudo igual a mesma coisa Ninguém sabe quem é quem, meu irmão Botar um na frente do outro, o cara se confunde O cara sabe diferenciar o tailandês Por que o cara vai moreno? Os caras da Indonésia, Tailândia, Índia É, Índia, os caras tem um ponto na testa, né? Então tá bem Então, até então, eu li o bagulho, mas eu não entendi porra nenhuma, né? Ali é na época da queda, ali foi na época da queda Então quer dizer que a gente vai enfrentar o satanás mais na frente É isso aí mesmo O cara tá com um barbo, o cara ficou mais masculino Porque você pensa que o cara que tava no começo, o cara que se fudeu, é o rei Porque o rei tem uma cara de macho, tá ligado? E o meu cara não, meu parceiro tem uma cara de viado Um cara é uma cara de passivo Você parece que tá numa missão que você vai dar o cu, tá ligado? O bagulho tá sendo mais ou menos isso Acabou a gasolina do carro, os caras vão achar um posto de gasolina Vão mamar o rapaz Pra poder botar gás porque eu tô sem dinheiro E vão embora Olha aí Aquela carona, estilo filme pornô, tá ligado? Os caras deitendo na pista do asfalto nem aí, velho Porra Deve tá frio pra caralho, né? Normal Que não ia jogar e tal Tutorial, vamos pro tutorial, vamos pro tutorial Só que eu decidi jogar porque um inscrito Dividiu conta comigo O Matheus O porco imundo O Matheus Ryujin O cara que tem o nome desse, o cara tem que dar o cu, velho O cara é o nome de japonês de caralho Então A Valentina é uma menina muito hostil, velho A Valentina, ela tá querendo mesmo chegar Ela foi atacada pelos amiguinhos da escola Deram uma surra de pau mole nela Ei, amigo Ei, ei Vai se fuder, detonante, filho da puta Eu só culto metal, filho Eu só culto metal Ela tem 12 anos, não tem? Putz viu o metal entrar nele Alumínio, ferro, aço Cobre Não, 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 o cobre da tua mãe O cu Eita, porra Beleza O cara que cobre é a cu, né, filho? Brincadeira É, na tabela periódica, sim É, o Cazuz e o Noctis estão preparando o dia mesmo, Jim Olha aí, olha só Que viadagem Ah, gente, vem cá, Noctis Já reparou no meu cabelo? Que fofo Olha só Fiz luzes pra você de noite Pra quando você estiver comigo Você ficar iluminado Vai tomar no cu aí, Thiago O cu não é depurado não, filho da puta Ô, Tilo O jogo é o seguinte Traíram o Império A maioria dos enredos do Final Fantasy é assim, né O Império foi traído E os caras vão... Não, não traíram o Império O Império que traiu O Império traiu o próprio Império, né? Houve um golpe aí E mataram o Rei Mataram o Rei e fodeu o bagulho Aí deram os caras como mortos Porque o Noctis ia casar com a princesa Ia ser uma treta muito louca E agora os caras não vão casar E ele tá no dia homossexual Seus amigos Durante a jornada Em busca da sua fama De boyband Esse é o enredo do Final Fantasy Travou a live, foi só aqui? Esse cara tá usando chacã, velho Alguém tá dando virtuna aí É o Alessandro Alessandro Que porra é essa mano? Só eu? Só eu? O que é isso? A porra Só que tá dando virtuna Que eu não tô escutando Tá, foi mal A minha voz é engraçada Mas essa aí Essa aí Olha, eu já usei uma... Uma Alessandro É a Caraca TV pro irmão dela Tá, né? Bitonique, velho Já terminou... Já terminou... Não, começou de 5 horas pra mim Pegar muito o Paranapanthas Quem é que tá falando, filho? Qual é o teu nome, filho? Vai do Edson Vai do Edson Edson? Edson Padilha É, não, é Mark, pô É a voz dele Não, a minha voz não Minha voz é a voz dele É Dinaldo Pereira Vai se fuder, Madruguinha, viado sujo Madruguinha, essa pergunta Segundo o psiquiatra forense De Massachusetts O Vitor, ele não pode ter uma preferência Porque ele se revelaria ao público Como homossexual passivo Então pra manter essa máscara de viadagem O Vitor, ele... Joga, tá ligado? Ele... Se esconde É, o boss é aqui O boss chegou